Aqui eu estou mostrando o prédio da escola onde eu estudei, tanto eu quanto meus irmãos. Antigamente, no meu tempo de criança, ela se chamava Escola Estadual João XXIII, que era uma homenagem ao Papa João XXIII. E, por último, o nome dela agora foi, porque ela está abandonada, Escola Municipal Donata Monteiro da Mota. Olha o tamanho, olha isso aqui, gente. Olha, aqui, olha só o tamanho dessa escola, ela continua do mesmo jeito de quando eu estudei, eu fiz aqui o pré, que antigamente tinha o pré, até o quarto ano. Está aqui debaixo desse pé de manga, inclusive é o mesmo pé de manga. Naquela época, a gente, antes de entrar para a sala de aula, a turma toda reunia aqui, debaixo desse pé de manga, em fila, as crianças todas em fila, e cantava o hino nacional. As tiava bandeira, cantava o hino nacional, e quando entrava na sala de aula, a gente fazia o Pai Nosso. Aqui, olha, essa cruz é a homenagem ao primeiro nome, que sempre foi, a escola sempre foi assim, ao Papa João XXIII. Aqui eu vou mostrar para vocês o marco de demonstração da construção dessa escola. Ali, olha, marco o comemorativo da construção desta escola pela paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no governo do doutor Otávio Laje de Siqueira, doutor Iris Rezende de Machado, no setor Crimeia Leste, Goiânia, maio de 1966, eu tinha cinco anos, então, na época que eu entrei aqui nessa escola, ela tinha só um ano, eu entrei aqui em 1967, no primeiro ano, porque o pré mesmo eu fiz na escola Santa Bernadette. Então, gente, isso aqui me traz grandes recordações, grandes lembranças de quando eu era criança. Como é bom vir aqui, é uma pena que a escola esteja totalmente destruída, totalmente destruída, uma escola desse tamanho, com tanta criança precisando estudar e a escola nessa condição. Olhem o estado que está essa escola. Aqui, ó, era a secretaria da escola. Olha, gente, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês a situação que está a escola que eu estudei quando eu tinha de seis anos a dez anos de idade. Eu fiz aqui, ó, do primeiro ano ao quarto ano, eu fiz aqui. Eu, meus irmãos, depois os nossos filhos também e meus netos também estudaram aqui. Há mais ou menos, acho que uns quatro anos, essa escola está destruída, dessa forma, esse prédio. Olha o tamanho, gente, desse prédio. Olha aqui quantas salas de aula. Ó, eu estudei nessa sala de aula aqui, foi o meu primeiro ano. Olha aqui, ó, são os banheiros. Olha a situação. Olha a situação dos banheiros. Olha um prédio público nessa condição que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, banheiro feminino, banheiro masculino. Ó, aqui era o quadro onde a gente colocava os recados, né, os anúncios. Aqui, gente, nessa sala, eu fiz o segundo ano. Olha, o segundo ano. Minha professora Neuza Pereira. Olha como que está a situação. Toda cagada de pombo, toda destruída de dejetos humanos que as pessoas vêm e fazem aqui. Olha que situação, ó. Ali é a cantina, a mesma cantina. Nessa sala aqui, gente, ó, eu fiz o terceiro ano primário com a professora Maria Amélia. Olha, eu volto ao passado e lembro quanto eu era feliz nessa escola, gente. Ela era uma escola dirigida por padres. Essa, essa, essa salinha aqui, eu não me lembro o que que tinha nessa salinha, gente. Agora, nessa aqui, ó, eu fiz o quarto ano. Essa aqui, a sala do quarto ano. Eu sentava bem aqui, ó, bem aqui no meio, em frente. Gente, eu sentava em frente à mesa da professora Marilene. Gente, eu amava essa professora. Olha a situação que está o prédio da antiga escola João XXIII, escola estadual João XXIII. Minha sala do quarto ano. No quarto ano aqui, gente, eu, eu era tesoureira. Naquela época, eu tinha 10 anos. E eu fui escolhida pelos alunos para ser a tesoureira. Então, gente, nessa época, eu lembro que eu, eu fui escolhida para ser a tesoureira da turma. Tinha a caixa escolar, né? Cada um, vamos supor, é a mesma coisa hoje de você colaborar com um real por mês para a caixa escolar. E aí, eu fazia a contabilidade, né? Eu tinha a caixinha escrita, né? Caixa escolar. E eu recebia o dinheiro. E aí, fazia o acerto com a professora. Então, olha, foram os momentos muito lindos que eu vivi na minha vida, que eu tenho muitas saudades. Naquela época, tinha o exame de admissão. Quando você terminava o quarto ano, você precisava fazer a prova de admissão para você ir para o antigo ginásio, né? Que hoje é o ensino fundamental. Porque tinha o primário, né? Do pré. Tinha o pré, primeiro, segundo, terceiro, quarto, era o primário. Aí, quintos, quinto, primeira série, quinta série, sexta série, sétima e oitava, era o ensino fundamental. Aí, depois, você ia para o... Eu não me lembro mais o nome. Não é o nome de hoje, é segundo grau, né? Naquela época, eu não lembro mais. Então, é isso, gente. Eu estou, assim, assustada com o estado dessa escola aqui. E eu quero que esse vídeo chegue até as autoridades de Goiânia. É o governador Ronaldo Caiado e a esposa dele, a primeira dama. Também chegar ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado. E as autoridades da educação, para que essa escola seja reformada e retome as suas atividades. Porque, gente, é um pecado essa escola estar desativada há mais de quatro anos. A, então, escola Donata Monteiro, né? Escola Municipal Donata Monteiro da Mota, foi transferida lá para Nova Vila, próxima à escola Santa Bernadette, mas não dá nem a metade, o tamanho não dá nem a metade dessa escola que foi desativada. E até hoje, eu, por exemplo, não sei o motivo por que essa escola foi desativada. Olha aqui, gente, ó. Aqui é o local da cantina. Olha o tamanho, ó. Lá é a quadra de esportes. Eu nem vou lá, porque é muito longe. É uma quadra inteira, gente, de escola. Olha, gente, olha isso aqui, ó. Pro Jovem, Sala 6. Pro Jovem, né? Olha aqui, ó, quadra de esporte que tem lá no fundo. Ali tem um campo, ó, de futebol. E aqui, ó, tem mais essa segunda ala aqui de salas. Olha, tudo desativado, gente. Olha que pecado. Que pecado, gente. Quanto dinheiro que é desviado, Que é roubado do povo. Principalmente, olha, deixando um prédio esplendoroso como esse aqui era. E que pode sofrer uma reforma. Olha, gente, isso aqui. Olha a situação disso aqui. Eu trouxe minha neta, porque ela falou, Vovó, eu quero conhecer a escola lá que a senhora estudou quando era criança. Olha lá ela, ó, Júlia. Júlia, dá um depoimento aqui sobre o que você tá vendo nessa escola aqui, minha filha. Eu acho muito errado, porque várias crianças não têm onde estudar E essa escola aqui tão grande tá abandonada. E o que você sente de saber que a vovó estudou aqui quando tinha 5 anos, 6 anos? Até 10? Triste. De ver, né, a situação, né? Dá pra você ver que era uma escola muito boa? Dá. E o que é que você quer dar, assim, de opinião para o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende Machado? Que eles devem reformar essa escola porque muitas crianças precisam de uma escola pra estudar E também que cobrem barato porque as crianças... Não, minha filha, essa escola ela é estadual ou municipal, então não paga nada pra estudar nela, tá? Então, dá o último recado aí. Olha na câmera pra você conversar. Pega assim ali na sala que tá, que a vovó estudou o quarto ano. Vai na sala. Dá o seu recado. Vira aqui. Então, é... Olha na câmera. O lado do pimento é que essa escola seja reconstruída. Jesus Gabriel, vai lá dar a sua opinião a respeito do que você viu aqui e que você quer dar uma opinião para o governador Ronaldo Caiado. A minha opinião é que eles têm que reformar a escola, tirar esse lixo ou destruir ela para fazer outra escola melhor, né? Essa é a minha opinião. É isso, né? Então, você não concorda que ela esteja dessa forma, né? Não, porque tem muitas crianças precisando de vaca na escola. Aí, uma escola de direita aqui, aí eu preciso de reforma ou de construção de escola. Ok. Esse aí é F1, sexto ano. Aqui, gente, ó, tem até hoje o... O calendário. O calendário. O horário, né? O horário, né? Das aulas, ó. Inclusive, eu fiz um projeto voluntário aqui nessa escola em 2006. Um trabalho de virtudes e valores humanos para adolescentes com comportamentos difíceis, né? Envolvimento com drogas. Então, eu dei aula também aqui nessa sala em 2006 como voluntária. E, olha só, é muito triste você ver isso tudo aqui. Agora, eu vou mostrar a outra parte aqui. Aqui era a cantina. Eu mostrei de longe, agora... Olha. Olha a situação, gente do céu. Isso aqui não tem lógica, gente. Olha. Mais duas salas ali na frente. Aqui, mais dois banheiros. São quatro banheiros que tem. Olha. Isso aqui é uma escola que dá para estudar. Eu não sei nem quantas crianças e adolescentes de manhã à tarde e à noite poder fazer o EJA. Inclusive, eu estudei o EJA aqui também. Olha só, gente. Outra sala, gente. Olha o estado disso aqui, ó. Vejam se tem condição. Jesus Gabriel, vem aqui. Deixa eu... Júlia, a vovó vai contar para você que aqui, debaixo desse pé de manga, era onde a vovó cantava o hino nacional com todos os colegas da escola inteira, hasteando a bandeira. E aí a vovó usava um uniforme azul de saia preguiaba, sapato preto meia branca e camisa de algodão, de botãozinho na frente. Aí tinha aqui um emblema escrito Escola Estadual João XXIII. Gente, isso aqui, eu vou falar para vocês, virou mocó de usuários de droga. Entendeu? Cada sala que você entra aqui, está completamente suja de dejetos humanos e de animais também. Entendeu? Então, aqui virou lugar para usuários de droga viver aqui para usar droga. Entendeu? Ó, aqui eu vou mostrar a outra parte do terreno da escola, que aqui era uma delegacia de polícia, que foi... Ela foi desmanchada. Olha só a extensão desse terreno. Vocês não têm ideia. É praticamente quase uma quadra de construção. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem duas crianças aqui, ó. Tem uma de 10 anos e um... Os dois têm 10 anos. Só que o Jesus Gabriel vai fazer 11 e a Júlia fez 10. E eles estão aqui. Viram para cá, meninos? Viram para cá que eu vou terminar o vídeo com vocês. Ficam aí. Olha. Olhem para a câmera. Olhem para a câmera. Câmera. Câmera, gente. Não é câmera. Câmera. Júlia fica pertinho do Jesus Gabriel. Bem juntinho, que eu vou terminar com vocês dois. É sério, Júlia. Isso aqui vai para o governador e o prefeito. Gente, aqui tem duas crianças, Júlia e Jesus Gabriel, de 10 anos, reivindicando a reforma da escola, antiga escola estadual João XXIII, e por último, escola municipal Donata Monteiro da Mota. Eles reivindicam a reforma geral dessa escola e construção de outras instituições ao lado da escola, porque o terreno é muito amplo. Então, tchau, tchau. Gente, o que mais tem aqui nessa escola agora, vocês estão observando eu bater o pé, formiga cabeçuda para tudo quanto é campo. Foi invadida pelas formigas cabeçudas. Se você não tiver cuidado, você é picado por formiga o tempo todo. Então, gente, eu estou exatamente aqui no local onde eu cantava o hino nacional e aprendi a ser uma grande patriota e me emocionar muito quando eu ouço o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante e o sol da liberdade em raios fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o penhor dessa igualdade Gente, eu estou falando sério mesmo, ó. Não dá nem para você ficar aqui que as formigas já quis invadir meus pés aqui, já me picou aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Olha o tamanho dessas formigas, olha. Elas é que estão estudando aqui na escola Donata Monteiro da Mota. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui quem são os alunos da escola, ó. Está vendo? Não tem nem jeito de você ficar quieta num lugar. Então é isso, gente, ó. Reivindicando os olhos das autoridades aqui para a reforma dessa escola.